Marcado por dentro São detalhes da vida nem sei explicar Um homem traído só sabe chorar Sabendo de tudo, fingindo de bobo E vendo o papel da onça e o lobo Casada comigo, escondida chorava Falando às paredes que não me amavam Um dia nos braços de outro eu a encontrei Provando que o amor é cego eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela de quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sofro porque amo e este amor não tem fim Um dia nos braços de outro eu a encontrei Provando que o amor é cego eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela de quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sofro porque amo e este amor não tem fim Só você Só você Só você É a minha mais doce ilusão Só você Só você Tem a chave do meu coração Em meus passos Em meus braços Sem você só me resta chorar Eu suspeito Que o mal feito Fizeram pra nos separar Vem, vem amor Não fique de mal comigo Vem, vem amor Vem, vem amor Aqui tens um amante e amigo Vem, vem amor Nosso caso não é tão comum Vem, vem amor Pois fui eu O seu número um Vem, vem amor 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 Vem, vem amor, pois fui eu o seu número um. Obrigado, amor, obrigado, por ter sido tão carinhosa. Obrigado, amor, obrigado, nossa noite foi maravilhosa. Navegamos num mar de carinhos, sobre as ondas dos nossos desejos. E na praia da felicidade, nossos corpos banhamos de beijos. Deliramos buscando prazer, aquecidos com nosso calor. Apesar que uma noite é tão pouco, pra matar tanta sede de amor. Vale a pena ser feliz, nem que for só por algumas horas. Coração machucado, se não cura pelo menos melhora. Coração machucado, se não cura pelo menos melhora. Deliramos buscando prazer, aquecidos com nosso calor. Apesar que uma noite é tão pouco, pra matar tanta sede de amor. Vale a pena ser feliz, nem que for só por algumas horas. Coração machucado, se não cura pelo menos melhora. Foi o desprezo que virou minha cabeça. Um coração não pode ser tratado assim, agora é tarde pra fazer com que eu esqueça. Um novo amor que já tomou conta de mim. Foi uma estrela que brilhou em meu caminho. É o carinho que a outra não quis dar. Foi uma águia que pousou em meu telhado. Foi agarrado e não consigo me soltar. Embora sei que estou num beco sem saída. Cada problema tem a sua solução. Vou dividir em duas partes minha vida. Duas mulheres, mas somente uma paixão. Se eu errei, não fui culpado. Falta de amor, coração chora no peito. Assim fiquei apaixonado. Como é gostoso a gente amar de todo jeito. Embora sei que estou num beco sem saída. Cada problema tem a sua solução. Vou dividir em duas partes minha vida. Duas mulheres, mas somente uma paixão. Se eu errei, não fui culpado. Falta de amor, coração chora no peito. Assim fiquei apaixonado. Como é gostoso a gente amar de todo jeito. Depois de um beijo Tu apertaste minhas mãos e disseste adeus Não consegui evitar o amargo pranto nos olhos meus. Até agora Tu nem ao menos uma carta me escreveste. Às vezes penso E já tem outro e por isso me esquecesse Que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde te faça voltar Porém agora Só me resta esperar Que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde te faça voltar Até agora E agora Tu nem ao menos uma carta me escreveste. Às vezes penso Às vezes penso E já tem outro e por isso me esquecesse Porém agora Só me resta esperar Que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde te faça voltar Porém agora Só me resta esperar Que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde te faça voltar Por que ter saudade de quem? Vou embora Porque recordar quem não lembra de mim Retratos antigos fiz em pedacinhos O que ela deixou foi tudo dar fim O vestido branco que ela usou Amarga lembrança de um juramento O brilho do seu corpo também me enganou Foi ele o começo do meu sofrimento Vai saudade vai Vai saudade vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão A mão da noite apanhou minha flor Para joga Para jogá-la no lixo da vida Assim ela vai de braços em braços Chegar ao final cansada e vencida Não é meu desejo que o mal lhe aconteça Mas que seja feita a sua vontade Pois muito padece quem não tem cabeça E nunca se encontra com a sua felicidade E nunca se encontra com a sua felicidade Vai saudade vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador E acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo, a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Como a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu resido no seu coração Já faz tempo, meu bem, quanto tempo Tenho outra na minha vida E você no meu pensamento É por isso que em certos lugares Só os nossos olhos conversam Escondendo que o nosso amor É maior do que o próprio universo Ai, quanta mágoa escondida no peito Este nosso romance imperfeito Não sabemos até onde vai Ai, corações batem descompassados Dois amores assim separados Dia e noite padecem demais Na presença de certas pessoas Nossos lábios Nossos lábios tremendo se calam Ai, quanta mágoa escondida no peito Ai, quanta mágoa escondida no peito Este nosso romance imperfeito Não sabemos até onde vai Ai, quanta mágoa escondida no peito Não sabemos até onde vai Ai, quanta mágoa escondida no peito Soledão, lembrança e saudade É o que me resta agora Doe o coração quando a gente ama Alguém que vai embora A todo instante Que me lembro dela Tenho que chorar Infelizmente entre dois amantes O ciúme existe pra fazer brigar Chegou a um barquinho no grande oceano Ela foi embora e eu fiquei no carro Vivendo sozinho neste desengano O meu sofrimento agora é demais Nos braços de outra de ver não consigo Um amor antigo sempre tenta ir Mesmo que ela tenha um coração de cera E que me amou só de brincadeira Foi nos braços dela que eu fui feliz Música 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 Como a noite sofrendo assim Embora sabendo não ser mais o dom Dos beijos ardentes que já foram meus Fatal coincidência me traz amargura Porque para mim esse amor não morreu Ouvindo ao lado, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em meus braços Um louco ciúme invade minha alma Nesta longa noite amarga que passou Ai, noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Há uma coração que aguente Uma noite sofrendo assim Tchau, tchau Meu bem, esta noite eu vou me realizar Na mulher que mais eu amo ganhar carinho Sentir o sabor de um beijo da sua boca Vai ser de porta fechada e nós dois sozinhos Não quero te maltratar em momento algum Tomara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou de mim Ai, amor O meu desejo é imenso Há quanto tempo que penso Neste encontro acontecer Ai, amor Não vou perder um segundo Eu quero esquecer o mundo Esta noite com você Não quero te maltratar em momento algum Tomara que esta noite com você Tomara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou Eu quero depois do amor Ai, amor O meu desejo é imenso Há quanto tempo que penso Neste encontro acontecer Ai, amor Não vou perder um segundo Não vou perder um segundo Eu quero esquecer o mundo Esta noite com você Encoste seu corpo Encoste seu corpo Eu preciso sentir seu calor Eu preciso sentir seu calor Meu caso é de vida ou morte Não existe porte para o mal de amor Sonhando saindo Sonhando sair dos seus braços Voando no espaço da falsa ilusão Tão depressa meu sonho acabou E volta estou com a cara no chão E volta estou com a cara no chão Quando a gente não pensa o que faz Paga-se demais até sem merecer E volta estou com a cara no chão Pois quem ama volta Voltei pra você Se o arrependimento matasse Com certeza eu teria morrido Eu pedia feliz em seus braços Mas caí no laço de uma norma Sem você não consigo viver Cansei de sofrer Vim buscar o perdão E perdoe, me castigue na cama Apague a chama do meu coração Quando a gente não pensa o que faz Quando a gente não pensa o que faz Paga-se demais até sem merecer E volta a chave da porta Pois quem ama volta Voltei pra você So Luz Sentire 4 4 5 6 6 Você vive comigo, dizendo aos amigos que está tudo bem Com seu fingimento, escondendo por dentro os defeitos que tem Em frente às visitas, se põe mais bonita, até me excita e se faz sensual Sozinhos em casa, você me arrasa, sou perda de casa no seu tribunal Mulher, você é esquisita, pois só me agita, não sei o que faço Quando a gente ama tomar chá de cama, é fazer no drama papel de palhaço Em frente às visitas, se põe mais bonita, até me excita e se faz sensual Sozinhos em casa, você me arrasa, sou perda de casa no seu tribunal Mulher, você é esquisita, pois só me agita, não sei o que faço Quando a gente ama tomar chá de cama, é fazer no drama papel de palhaço Era noite de amor Eu saí pelas quebradas Entre as luzes voltigores, te encontrei na madrugada Muitas doses de bebidas, muitas coisas, conversamos Entre beijos e abraços, ao amor, nós nos entregamos Você foi meu ponto final Encontrei minha felicidade Vivo em paz com meu coração Conheci o amor, conheci o amor de verdade Nosso amor foi o fim de uma noite Eu começo de um amanhecer Seu destino foi quem nos uniu Te amarei até quando eu morrer Muitas doses de bebidas, muitas coisas Conversamos Conversamos Entre beijos e abraços Muitas vezes Seu destino Com o amor, conheci o amor Seu destino foi quem nos uniu Te amarei até quando eu morrer O amor é gostoso Entre quatro paredes bem escondidinho Dois corpos colados, bem apaixonados Trocando carinhos Abraços e beijos, milhões de desejos Que nunca tem fim A gente se entrega, se agarra e se apega O amor é assim São doces momentos que passam depressa E a gente vem ver Que felicidade fazer a saudade parar de doer Amor não se faz em qualquer lugar É muito importante a hora de amar Pra sentir na alma a emoção do prazer O amor só é bom Por baixo do pão A gente começa e não pode ter pressa A gente começa e não pode ter pressa se estamos amando A noite se vai O dia amanhece Dizemos adeus mas contra a vontade Levando saudade jamais se esquece O amor só é bom O amor só é bom Por baixo do pão A gente começa e não pode ter pressa se estamos amando O amor só é bom A noite se vai E o dia amanhece Dizemos adeus mas contra a vontade Levando saudade jamais se esquece O amor só é bom A gente perde a pessoa que ama Toma raiva da cama e posa na rua Na mesa de um bar Na mesa de um bar bebendo e fumando Amanhece sonhando no mundo da lua Assim vou vivendo curtindo a saudade Da felicidade que um dia perdi Já faz tanto tempo que eu não a vejo Porém os seus beijos jamais esqueci Choro nos braços da noite A minha mágoa de dor Sentindo no amor Sentindo na alma os açores As chibatadas do amor Existe um ditado que diz Que bebida não cura paixão Mas este remédio infeliz É o calmante do meu coração Assim vou vivendo curtindo a saudade A felicidade que um dia perdi A felicidade que um dia perdi Sentindo no amor 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 Sentindo não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa as noites com outras E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito, a chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto dizim, eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de paredes meia, sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto, é abraçar o seu lindo corpo Que espera por quem não merece Você chora e fala baixinho reclamando martírio absurdo Sem saber que estou acordado em meu quarto escutando tu E quando ele bate na porta, você corre abrindo o incêndio Com carinho e afeto recebe quem está enjoado em meu Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de paredes meia, sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto, é abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece E espera por quem não merece Já é fim de noite Já é fim de noite dormir, não consigo Irei reclamar ao porteiro do hotel Não mais alugar esse quarto vizinho A quem pretender falsa lua de mel Porque nesse quarto está quem eu amo Nos braços de outro morrendo de amor O meu coração não é feito de pedra Pra suportar tantas horas de dor Vai noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo assim Embora sabendo não ser mais o dono Dos beijos ardentes que já foram meus Fatal coincidência me traz amargura Porque para mim esse amor não morreu Ouvindo ao lado, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em meus braços Um louco ciúme invade minha alma Nesta longa noite amarga que passou Ai, noite de angústia Levando esta mágoa sem fim É uma coração que aguente Uma noite sofrendo assim Ela não se importa se chega atrasado Se chego cansado Ela não retorna Não me faz perguntas Não exige nada Enquanto não chego Ela não vai pra cama Se chego sozinho A gente vai dormir Se trago comigo Amigos de noitadas Ela nos recebe com muito carinho E nos acompanha E nos acompanha pela madrugada Ela é minha companheira A minha metade Mulher de verdade Da cabeça aos pés Ela é minha caminhada Ela é minha caminhada Busco em seus abraços Rumo dos meus passos Mulher nota 10 Ela não se queixa Da minha pessoa Nunca me magoa Só me faz feliz Ela é a fonte da minha paixão É a doce amada Que eu sempre quis Sei que não me troca Por nada no mundo Seu maior prazer É me querer bem Ela me adora E muito me ama Eu amo demais Essa mulher também Ela é minha companheira A minha metade Mulher de verdade Da cabeça aos pés Ela é minha caminhada Usco em seus abraços Rumo dos meus passos Mulher nota 10 Quando um amor O amor vai embora, a solidão não demora, pra vir com a gente viver, meu Deus que barra pesada, distante da pessoa amada, a vida não tem prazer. Um casal quando se ama, e se separa de cama, não consegue acostumar, deitar com outra pessoa, fingem de estar numa boa, mas sem sentido de amar. Te amo, te amo, te amo, são palavras do meu coração. Amor, loucura e paixão. Amor, loucura e paixão. Não consegue acostumar, deitar com outra pessoa, fingem de estar numa boa, mas sem sentido de amar. Te amo, te amo, te amo, são palavras do meu coração. Te amo, te amo, te amo, amor, loucura e paixão. Te amo, te amo, te amo, amor, loucura e paixão. Te amo, te amo, te amo, te amo, amor, loucura e paixão. Patrão, sou o porteiro deste hotel, tratar bem é meu papel, quem aqui se hospedar. Patrão, 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 patrão. Patrão, fiz a ficha de um casal, e estou passando mal, peço pra me dispensar. Patrão, esta mulher já foi minha, a esperança que eu tinha, ela acabou de matar. Patrão, é muito triste meu drama, eu mesmo aloguei a cama, pra com outra ela deitar. Patrão, se o azar bater na porta, é felicidade morta, mesmo que a gente não quer. Patrão, vou agora usar chapéu, pra esconder o troféu, que ganhei desta mulher. Patrão, esta mulher já foi minha, a esperança que eu tinha, ela acabou de matar. Patrão, patrão, patrão. Patrão, é muito triste meu drama, eu mesmo aloguei a cama, pra com outra ela deitar. Patrão, se o azar bater na porta, é felicidade morta, mesmo que a gente não quer. Patrão, vou agora usar chapéu, pra esconder o troféu, que ganhei desta mulher. Patrão, se o azar bater na porta, é felicidade morta, mesmo que a gente não quer. Patrão, se o azar bater na porta, é felicidade morta, mesmo que a gente não quer. Quando a gente perde a pessoa que ama, toma raiva da cama e posa na rua. Na mesa de um bar, bebendo e fumando, amanhece sonhando no mundo da lua. Assim vou vivendo, curtindo a saudade, da felicidade que um dia perdi. Já faz tanto tempo que eu não a vejo, porém os seus beijos jamais esqueci. Choro nos braços da noite, a minha mágoa de dor, sentindo na alma os açoites, As chibatadas do amor, existe um ditado que diz, que bebida não cura paixão. Mas este remédio infeliz, é o calmante do meu coração. Assim vou vivendo, curtindo a saudade, da felicidade que um dia perdi. Já faz tanto tempo que eu não a vejo, porém os seus beijos jamais esqueci. Choro nos braços da noite, a minha mágoa de dor, sentindo na alma os açoites, As chibatadas do amor, existe um ditado que diz, que bebida não cura paixão. Mas este remédio infeliz, é o calmante do meu coração. Música Me dei conforto, amor e carinho, em teu caminho fui a grande luz. Foi o calmante do teu desespero, com meu dinheiro te salvei da cruz. Mas fazer o bem, não olhar a quem, é o mandamento do criador. Música Mesmo traindo te perdoarei, tudo que te dei, foi só por amor. Talvez um dia compreenderás, então voltarás a me agradecer. Música E todos os homens que já conhecestes, verás que só este é que te deu prazer. Música Não acredito que seja verdade, que a felicidade te acompanhou. Pois em nossa casa tudo era tão lindo, vivia sorrindo e nada te faltou. Música Meu bem, que felicidade, se tua vaidade chegasse ao fim. Música Deixavas o mundo da lua e os amores da rua e voltavas pra mim. Música Talvez um dia compreenderás, então voltarás a me agradecer. Música E todos os homens que já conhecestes, verás que só este é que te deu prazer. Música Não acredito que seja verdade, que a felicidade te acompanhou. Música Pois em nossa casa tudo era tão lindo, vivia sorrindo e nada te faltou. Música Meu bem, que felicidade, se tua vaidade chegasse ao fim. Música Deixavas o mundo da lua e os amores da rua e voltavas pra mim. Música Pode ser que é verdade, pode ser que é mentira. Música O que andam falando, eu não quero saber. Música Quando estou em seus braços, esqueço de tudo. Sou focado em seus beijos, no calor da paixão. Música A noite é pequena, para tantos desejos, você é a chão do meu coração. Música O amor é mais forte, é camisa de força, se enrola na gente. Música E não deixa escapar, estou amarrado, e não quero fugir. Sou feliz e não mudo, o meu jeito de amar. Música Quando estou em seus braços, esqueço de tudo. Música Sou focado em seus beijos, no calor da paixão. Música A noite é pequena, para tantos desejos, você é a chama do meu coração. Música Quando estou em seus braços, esqueço de tudo. Música Quando estou em seus braços, esqueço de tudo. Música Você é a chama do meu coração. Música Música Estou entrando pela porta da cozinha. Música 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 Foi em seus braços, que aprendi a falar de amor. Música 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 Sem você eu não sou nada Hoje acordei mal horrorado Dei um chute no passado Nunca mais eu vou chorar Chega de amar quem não me ama Vou deitar em minha cama Sem motivos pra sonhar Pensando nos amores que já tive Cada qual mais impossível De poder acreditar Tomei esta dura decisão Congelei meu coração Pra nunca mais se apaixonar Por que viver nesta ansiedade Esperando a felicidade Que pra mim foi proibida Vou ensinar meu coração Conviver com a solidão Até o fim da minha vida Pensando nos amores que já tive Cada qual mais impossível De poder acreditar E poder acreditar Tomei esta dura decisão Congelei meu coração Pra nunca mais se apaixonar Por que viver nesta ansiedade Esperando a felicidade Que pra mim foi proibida Vou ensinar meu coração Conviver com a solidão Até o fim da minha vida Até o fim da minha vida